Olá, tudo bem, alunos? Sejam bem-vindos à aula de insetos. Meu nome é William Sabino, eu sou ecólogo, trabalho com ecologia de insetos, mais precisamente com abelhas, que é o grupo que eu adoro trabalhar. Eu vim aqui a convite da professora Karine trazer para vocês um pouco sobre essa parte de insetos, que é um grupo extremamente importante para nós e, obviamente, para todo o planeta. E eu espero mostrar para vocês um pouquinho da diversidade desse grupo e para vocês entenderem um pouco sobre essa importância também. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Esse gráfico, apesar do número dele estar um pouquinho defasado, ele serve para mostrar para vocês que não é qualquer grupo que tem o dobro de indivíduo de todos os outros taxos somados. Então, se você olhar aqui, a quantidade de insetos perto de outros grupos, está vendo, é avassaladora. E por que isso acontece? É um grupo que tem uma diversidade muito grande. Formas, funções, está presente em praticamente todas as partes do planeta. É um grupo que, evolutivamente, é muito bem sucedido. É só você olhar para a quantidade de insetos e tudo o que eles representam para várias coisas no planeta, vários serviços que eles prestam e você vai perceber o quão importante esse grupo é. E é um grupo que tem uma capacidade de produzir várias gerações em um curto intervalo de tempo. Isso é muito importante porque isso dá base também para que a gente possa utilizar esse grupo para fazer pesquisas. Que tipo de pesquisas? Por exemplo, avanços maravilhosos nas genéticas foram feitas com a drosófila quando ela não gasta por conta disso. Então, de poucas drosófila, de poucos indivíduos, você consegue uma população enorme em um curto intervalo de tempo com algumas características genéticas que você quer. E isso faz com que esses insetos, eles sejam bem úteis para esse tipo de estudo e muitos avanços na genética, eles foram feitos por causa disso. Além disso, obviamente, tem os fatores negativos que são a questão das pragas agrícolas. Então, por exemplo, a gente vê hordas inteiras de gafanhotos que acabam com plantações no estalar de dedos. Obviamente, isso tudo acontece por conta de uma série de desequilíbrios ambientais que ocorrem e que faz com que esses organismos ataquem as plantações. Isso é muito comum. Além disso, insetos como os vetores de doença, eles estão aí presentes no nosso dia a dia. E vão estar porque os vetores naturais deles, muitas vezes, não existem mais. Então, são insetos que eles se adaptaram muito bem ao convívio humano. E, obviamente, existem partes super positivas também. Os insetos, eles prestam os chamados serviços ecossistêmicos muito importantes para a gente, como é o caso da polinização. Então, se a gente for pegar, a grande maioria das espécies de plantas do planeta dependem de animais para transferência de pólen. E, dentre esses animais, a grande maioria são insetos. Então, pense na quantidade de alimentos que a gente come diariamente e a quantidade de alimentos dependem de insetos para poder simplesmente existir. É o caso de muitos frutos, sementes, etc. Então, os insetos, eles possuem essa função de prestadores de serviços ecossistêmicos super importantes. E, óbvio, eu sei que muitos de vocês vão fazer cara feia aí, mas os insetos também são fontes de proteínas valiosíssimas. Então, existem muitos povos ao longo do planeta que já fazem o consumo desses insetos na sua culinária básica, mas isso ainda é pouco, sabe? Isso ainda pode ser mais explorado, porque é uma fonte muito ampla e riquíssima de proteína. Ok? Bom, vamos entrar um pouquinho aqui na questão da morfologia dos insetos. Então, os insetos, eles fazem parte de um grande grupo chamado de exápodes, né? E os exápodes, eles possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E uma característica muito grande desse grupo é a presença desses três pares de pernas, tá vendo? E que são aqui acoplados no tórax. Isso vai estar presente em todos os insetos, tá? Além disso, um par de antenas, geralmente um par de antenas, também vai estar presente aqui. E um aparelho bucal, que ele vai ser variável, como a gente vai ver também. Outra coisa que é super importante para os insetos, e é isso, a gente tem que estar bem de olho, porque faz a parte do fator do grupo ser evolutivamente tão bem sucedido, é a presença de asas, geralmente dois pares de asas, tá? E pernas que são adaptadas para diferentes funções, tá? Geralmente, essas pernas, elas possuem essas divisões básicas aqui, tá? De coxa, trocante, fêmur, tíbia e os tarsos, tá vendo? Que são divididos em tarsômeros. As pernas dos insetos, elas são muito variáveis dentro do grupo. É só você imaginar, por exemplo, nas pernas dos gafanhotos, né? Dos grilos, né? Dos ortópteras em geral, que elas são adaptadas para o salto, tá? Então, tudo isso é muito variável dentro dos insetos. A cabeça tem um número bastante grande de segmentos, Mas eu queria destacar o aparelho bucal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ele é formado basicamente pelo lábio, mandíbulas, maxilas e o lábio, tá? E essa variação da parte bucal dos insetos é o que vai também trazer essa grande diversidade dentro do grupo e é super importante também para a gente saber aqui hoje, tá bom? E tudo isso, é claro, quando a gente fala, a gente está falando de um plano básico dos insetos. Mas, gente, nós temos que pensar que a variedade dentro do grupo é inúmero, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo para vocês dentro de uma família. Então, você pega todo o grupo dos insetos, que são compostos por diversas ordens, dentro de uma família, que é a família das formigas, já tem uma variedade gigantesca de forma de cabeça, como está vendo aqui, para essa forma de cabeça, que é que tem uma função de proteção da entrada do ninho, como está aqui nessas cefalotes aqui, e aparelhos bucais também, que são bem diferentes uns dos outros. Gente, e aqui a gente está dentro de uma única família. Então, se a gente tem essa diversidade toda dentro de uma única família, agora vocês imaginam dentro do grupo inteiro dos insetos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu quero deixar bem claro que o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é só uma parte ínfima de todo o grupo, tá? Por quê? É só vocês pararem para pensar que existem disciplinas inteiras só sobre entomologia, que é o estudo dos insetos. Então, as pessoas, em diversos cursos de graduação, tem cursos que você tem só uma disciplina inteira de entomologia. Agora, você imagina você ver tudo isso ao longo do semestre inteiro, tá? As pessoas fazem pós-graduação só nisso. Então, você imagina, aqui a gente vai só pincelar uma partezinha do que é essa maravilhosa grande diversidade. Então, vamos começar aqui por uma parte que eu acho super importante, que são as asas. As asas foram um dos fatores que permitiu os insetos a atingir os diversos ambientes, tá? E os insetos foram os primeiros grupos a terem asas, né? E essas asas, existem as hipóteses de que as asas, na verdade, eram membranas que tinham próximo do corpo que simplesmente ajudavam no salto, né? Então, o inseto, ele saltava e as asas meio que ajudavam no direcionamento do salto. A partir daí, com o passar do tempo evolutivo, as asas, elas meio que começaram a ser usadas para planar, tá? E depois, né? Passado mais o tempo, aí sim, para o voo. E o voo é uma coisa maravilhosa dentro dos insetos e é uma característica muito marcante dentro do grupo. Então, nós temos aqui a presença de asas anteriores, ou chamadas de mesotorácicas, porque elas ficam inseridas no mesotórax, e as asas posteriores, ou metatorácicas, que são inseridas no metatórax, tá? Esse aqui é o plano que a gente diz de plano primitivo, tá? Mais basal. E isso vai estar presente em muitos grupos dos insetos. Só que a gente tem que pensar uma coisa. A variação dessa questão das asas, ela é muito grande, como eu falei para vocês. Enfim, isso serve para diversas coisas dentro dos insetos. E essa variação é tão interessante que, por exemplo, vai acontecer de grupos onde as asas, elas só vão estar presentes nos estágios reprodutivos, tá? Como, por exemplo, acontece com as formigas, tá? Onde o macho, ele tem asa, né? Ele é alado. A rainha também, ela é alada. Mas as operárias, elas não são. Elas não são aladas, tá? Então, essa falta da asa, ela vai ocorrer, tá? Nesses grupos. Ou mesmo, olha só que interessante, dentro do... Entre os sexos, né? Por questões de morfismo sexual. Então, aqui, essa aqui, o que vocês estão vendo aqui, é uma chamada formiga feiticeira. Mas, na verdade, ela não é uma formiga. É a chamada formiga feiticeira porque ela parece uma formiga. Mas, na verdade, essas vespas da família multílida, o que acontece é que os machos, eles são alados. As fêmeas, elas não são. Então, são vespas. A única diferença é que as fêmeas não têm asa. Então, é uma família inteira de vespas onde isso ocorre. Então, você vê, mesmo dentro da espécie, né? Por de morfismo sexual, você não tem aí, você só tem um macho alado e a fêmea que não tem asas. Então, prestem atenção de que essa questão das asas, ela é muito variável dentro dos grupos e tudo tem que ser levado em consideração. Mas, como eu falei com vocês, as asas, elas são estruturas maravilhosas. Então, elas não são apêndices segmentares, isso tem que ficar bem claro, e elas não são homólogas nem às pernas e nem às peças bucais. Então, o que as asas são? Essas maravilhas aqui, elas são projeções muito finas da parede do corpo, formadas por uma camada dupla de epiderme. E, além disso, ela possui essas veias que são muito utilizadas como caracteres taxonômicos em diversos grupos. Então, tem muitos pesquisadores que eles estudam só as asas, a morfologia das asas dos insetos, dos diferentes grupos, e eles conseguem identificar grupos inteiros só por essas diferenças na venação das asas. E isso é muito interessante. Outra coisa é o fato de que, lembra que eu falei com vocês que esse formato da asa é um formato mais primitivo? E eu falei isso pelo fato de que essas asas aqui, como as asas dos odonatas, por exemplo, elas não dobram, elas ficam totalmente esticadas, elas não dobram. Ao longo do tempo evolutivo, surgiu essas asas que elas já dobram e elas ficam recolhidas no corpo. E por que isso é importante? Isso é importante porque, imagina só, a partir do momento que os insetos, eles podem dobrar as asas e guardar elas de maneira mais compacta no corpo, isso faz com que agora eles possam acessar locais que antes seriam muito mais difíceis com essas asas enormes aqui esticadas, entendeu? Então, isso permitiu aos insetos acessar cavidades que antes não eram possíveis de ser acessadas. Então, é todo um sistema, depois a gente vai ver mais na frente quando eu for falar das diferentes ordens, é todo um sistema minucioso que faz com que o grupo ele possa atingir cada vez mais locais que antes ele não atingia. Beleza? Então, vamos ver um pouquinho aqui só de como essa questão das asas funciona. Então, as asas, elas estão inseridas aqui, como vocês podem ver, elas estão inseridas aqui na epiderme aqui, tá vendo? Do inseto. E ela não fica inserida, vocês vão perceber que elas não ficam inseridas diretamente no músculo. Na verdade, o que nós temos? Nós temos a junção de músculos verticais e longitudinais que a contração deles em diferentes estágios faz com que a asa sua odeça. Então, quando os músculos verticais eles se contraem, as asas, elas se elevam. E quando os músculos longitudinais eles contraem, as asas abaixam-se. Isso é muito importante porque esses músculos poderosos e que demandam uma grande quantidade de energia, eles têm como características possuírem mitocôndrias bem gigantescas. Esses músculos, eles fazem com que esse batimento das asas seja o suficiente para elevar o inseto no ar e alcançar o voo. mas existem alguma variação dessa musculatura dentro dos insetos. Isso que eu mostrei para vocês são chamados de músculos de voo indireto. Por quê? O músculo, ele não está inserido diretamente nas asas. Ou as asas não estão inseridas diretamente no músculo. Mas o movimento desse músculo ele faz com que a asa suba e desça. Está vendo aqui? Mas existe uma outra variação que são músculos de voos direto, onde os músculos eles são inseridos diretamente nas asas e a movimentação desses músculos, esses movimentos de contração faz com que as asas batem. Vocês conseguem imaginar qual desse sistema seria mais ancestral? tic-tac, tic-tac, os músculos indiretos. Eu acredito que a grande maioria de vocês pensaram que seria músculos diretos. Mas não. Músculos indiretos, eles são o derivado. Por quê? Porque nos insetos, nas linhagens mais recentes, o que nós temos? Nós temos os músculos indiretos, eles vão servir para movimentar a asa para cima e para baixo e os músculos diretos, eles vão servir não é apenas, porque isso é muito importante, mas eles vão servir para a direcionalidade da asa. Então, isso permite com que o voo ele seja muito mais preciso. Entende? Se você for pegar grupos mais basais, como os odonatas, que eu mostrei ali atrás, que são as libélulas, nas asas das libélulas ela está inserida apenas, o movimento dela é feito por músculos diretos, apenas por músculos diretos. O que significa? Significa que, se eu tenho apenas esses músculos diretos, essas asas, elas batem basicamente para cima e para baixo. Isso faz com que o voo ele seja um pouco impreciso. É muito diferente dos grupos mais recentes, onde eu tenho o aparecimento dos músculos indiretos, tá? O que faz com que eu tenha um voo muito mais preciso. É só você comparar o voo de uma libela com o voo de uma mosca, por exemplo. É muito complicado capturar uma mosca. A gente sabe disso, que quando aquele mosquito chato está voando do seu lado, é bem complicado você pegar ele, tá? Então, essa é a diferença entre músculos indiretos e músculos diretos, ok? Então, vamos lá. Seguindo para a questão da nutrição, quando a gente pensa na questão da nutrição dos insetos, de longe, a herbivoria é o mais comum. Então, o ato de comer folhas, comer essas diversas partes vegetais, é bem, bem comum e padrãozinho nos insetos, tá? Mas, isso não significa que existem outras formas, como, por exemplo, carnívoros, né? Como o caso das joaninhas, que todo mundo acha que as joaninhas são lindas e fofas, elas realmente são, mas as joaninhas são besouros extremamente predadores, tá? E, além disso, ainda tem a importantíssima parte dos insetos que são parasitas e parasitoides, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente também. Mas, é só pra mostrar pra vocês que a questão de nutrição, ela é bem diversificada aqui dentro também. E, como que funciona essa parte da nutrição? Que a gente vai ver um pouco mais agora. Primeiro, a gente tem o aparelho bucal, tá? O aparelho bucal, é importante a gente estudar um pouco aqui, porque ele tá diretamente ligado, obviamente, à nutrição do inseto, tá? Então, as partes do aparelho bucal mais importantes que a gente tem, basicamente, são o clípio, o lábio, a mandíbula, a maxila e o lábio, tá? E existem diversas variações desses aparelhos bucais, tá? Essas variações desses aparelhos bucais vão estar presentes nos diversos grupos e relacionadas de acordo com o que os grupos comem, tá? Se alimentam. Então, vamos ver um pouquinho cada um deles aqui. O aparelho mastigador, ele é, de longe, o mais padrãozinho, assim, e é o mais comum, tá? Que ocorre dentro do grupo dos insetos. Então, aqui no aparelho mastigador, é o aparelho, basicamente, que a gente vê do gafanhoto. Então, a gente tem aqui, pares de mandíbulas, maxilas e lábios, que vão fazer com que o inseto consiga, como vocês estão vendo aí no vídeo, mastigar o alimento de maneira bem, como eu diria, é, bem perfeitinha mesmo, né? Então, as mandíbulas, elas vão se mexendo e essas outras estruturas, elas vão servir meio que como um apoio, como vocês estão vendo aqui, ó, na manipulação do alimento, tá bom? Então, de longe, é o aparelho mais simples e padrãozinho que a gente tem. Nós temos também uma variação que é o aparelho picador-sugador do mosquito que a gente odeia, né? E esse aparelho picador-sugador, nós temos o lábio, ele é modificado numa probósside, que ela é especializada em inserir, né, no substrato, no caso aqui, a gente está pensando numa pele, né, que é o mosquito que suga sangue, mas esse aparelho, ele também está presente nos insetos que se alimentam de seiva, por exemplo, tá bom? Então, pode ser uma planta também. Então, ele, o lábio, ele vai estar modificado nessa probósside e as outras partes, elas vão estar modificadas em acessórios que vão auxiliar no que o inseto vai fazer, tá? Então, dependendo do comportamento do inseto, do que o inseto precisar para sugar, né, aquele líquido que vai estar ali, essas outras partes, elas vão estar modificadas para auxiliar nesse comportamento. O aparelho mastigador e lambedor, o aparelho que a gente vê nas abelhas, por exemplo. Por que mastigador e lambedor? Mastigador porque nós temos aqui ainda a presença da mandíbula, tá? Então, nós temos ainda a presença da mandíbula, como é o caso que nós vimos lá no primeiro aparelho que é o mastigador, mas também nós temos a presença aqui da maxila e do lábio que eles foram transformados, né, num aparelho que é lambedor, tá? No caso aqui das abelhas, por exemplo, a maxila e o lábio eles possuem uma função muito importante que é de sugar o néctar em plantas, por exemplo, então, você vê uma variação também desse aparelho bucal. E tem um outro que é muito legalzinho que é o aparelho lambedor, que é o caso das moscas, né? Então, as moscas a gente vê direitinho, né, através desse labelo, né? é muito comum a gente ver a mosca com aquele aparelhinho, essa esponjinha, né, que ela vai lambendo, porque é assim que ela vai sugando o alimento, né, e ela vai se alimentando através disso. Então, é um aparelho diferente, que é um aparelho lambedor, presente nas nossas amadas moscas, né? Tem um outro aparelho que é bem interessante e bem simplificado, que é o aparelho sugador dos lepidópteros, das borboletas e das mariposas. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos basicamente a maxila, ela foi transformada numa espirotromba, né, gigantesca em muitos grupos, né, como o caso de algumas mariposas noturnas, e essa espirotromba, ela é utilizada para sugar o néctar das plantas, né, por isso que chama sugador. As outras partes, basicamente, elas foram perdidas, ou elas estão ausentes, ou elas são vestigiais, depende do grupo, tá? Mas é um aparelho bem legal também, essa espirotromba das borboletas. E, olha só, não se esqueça de uma coisa muito importante, o aparelho bocal, ele pode modificar de acordo com o estágio do inseto, tá? Então, é só a gente pensar aqui, no caso da borboleta, isso fica muito claro, então, por exemplo, enquanto está na forma de, no estágio de larva, no estágio larval, né, o aparelho bucal da larva, ele é mastigador, né, então, é só a gente pensar que a larva, ela se alimenta da folha, né, então, ela vai ficar ali, a vida dela toda, comendo folha, e depois que ela passa pela matemorfose, esse aparelho mastigador, ele se transforma num aparelho sugador do adulto, tá? Então, é só para lembrar para vocês que o aparelho bucal, ele pode se modificar ao longo dos estágios do inseto, ok? Combinado? Então, então, já que a gente falou de aparelho bucal, vamos falar um pouco de como funciona essa questão do aparelho digestivo dos insetos. Primeiramente, eu queria destacar que nós temos aqui nos insetos uma glândula salivar, então, a glândula salivar, ela é importantíssima, a gente vai ver no próximo slide o porquê, tá? Então, a glândula salivar, ela vai servir, né, obviamente, para a produção de saliva, que vai fazer a pré-digestão do alimento na boca, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que os insetos, eles possuem um papo, que nesse papo, tá vendo? Olha o tamanho, isso aqui no caso é uma barata, tá vendo? Só de exemplo, isso é uma barata, isso aqui é uma borboleta, tá? Então, esse papo, como vocês estão vendo aqui na barata e aqui na borboleta, ele vai servir para estocar alimento. Então, o inseto, ele consegue o alimento e muitas vezes ele estoca aquele alimento e ele fica um tempo, ele pode ficar um tempo ali sem se alimentar novamente, tá? Então, o papo, ele possui essa função de estocagem de alimento. Ele pode ser maior ou menor, depende do grupo. E o que é interessante aqui? Nós temos aqui dois grupos bem diferentes um do outro, né? Nós temos aqui a barata e nós temos aqui o aparelho de uma borboleta. O que eu queria mostrar para vocês é a função do proventrículo, porque a barata, ela come alimentos sólidos, né? Então, nesses insetos onde o alimento ingerido é sólido, o que acontece? O proventrículo, ele é todo cheio de dentes. Por quê? Porque assim que o alimento passa do papo, ele vai ser triturado no proventrículo, tá? Ele tem que ser triturado. Então, isso é muito importante. Já no caso de uma borboleta, o alimento, obviamente, ele é bem mais líquido, né? Porque ela se alimenta de néctar. Então, o proventrículo, na verdade, ele é só uma válvula, tá? Que ele vai estar aqui, que vai sair do papo para chegar no mesêntero, tá? Então, ele é só uma válvulazinha. Ele não tem esse proventrículo aqui cheio de dentes, tá? E uma outra coisa interessante de se destacar também é que nesses insetos sugadores, a farinha de um esôfago, elas agem como uma bomba de sucção muito forte, tá? Porque elas têm que pegar esse líquido e fazer esse líquido chegar nas outras partes do intestino, né? Então, isso é extremamente importante, tá bom? Eu queria voltar um pouco na glândula salivar, porque a glândula salivar nos insetos, ela possui funções bem diversas, tá? Obviamente, o mais básico de tudo é secretar saliva, tá? Então, a saliva vai ter uma série de enzimas, né? Que vão ajudar a digerir o alimento. além disso, ela possui essa função de secretar substâncias para umedecer e lubrificar o alimento. Isso também é importante, principalmente, quando se tratando de alimentos sólidos, né? Em muitos grupos, gente, a glândula salivar, que é a responsável por produzir venenos, tá? Isso é importantíssimo. Em outros grupos, ela é responsável por produzir os anticoagulantes, sim, aqueles anticoagulantes que lá, quando o pernilongo lá te pica, né? Para poder sugar seu sangue, secreta anticoagulantes para o sangue continuar saindo. E uma outra função também importantíssima da glândula salivar é a secreção de seda. Essa seda ela é importante para a formação de casulos, né? Então, se você vê aqueles insetos que fazem casulo, como as borboletas, as mariposas, né? E tal. É a glândula salivar que é responsável pela confecção desse casulo. E isso traz uma coisa interessante. Por exemplo, vocês sabiam, eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas a seda dessa roupa cara e que as pessoas gostam de usar e bem gostosinha e tal, na verdade, é um produto da glândula salivar de um inseto, né? Então, assim, o casulo que é utilizado para a produção da seda, né? Então, veja bem, por isso que a seda não é um tecido barato, né? porque imagina a quantidade de casulo que você precisa para produzir uma quantidade de roupa, né? Então, a seda também, ela é importantíssima. Você vê como ela está presente na nossa vida e a gente muitas vezes nem percebe. Ó, totalmente glândula salivar. fica de olho aí. Passando para o sistema circulatório, o sistema circulatório dos insetos, ele não é fechadinho igual o nosso, então ele não está ali, o nosso que é presente dentro de veias, nós temos um sistema de veias e artérias, nos insetos não é bem assim. Como que funciona? Os insetos, ele tem um coração, tá vendo? Que ele é dorsal, tá vendo? Se fala o coração tem um dorsal, porque ele está presente por todo o dorso do inseto aqui, tá vendo? Então, são vários corações aqui, tá vendo? E é chamado de coração tubular. Esse coração, ele possui uma horta, que é uma horta que leva o sangue e esse sangue, ele é liberado dentro das lacunas, diretamente para dentro das lacunas do inseto. Então, por isso que a gente fala que é um sistema circulatório aberto, porque o sangue, ele fica circulando livremente dentro do corpo do inseto. Então, qual que é o caminho dele? Ele sai por essas aortas, tá? O coração aqui, os corações ventrais, né? Eles bombeiam. Ele sai pela aorta dorsal, né gente? Eu acho que eu falei coração ventral, mas dorsal, que é dorso, tá? Ventra embaixo. Então, esse coração dorsal aqui, então, ele vai bombear, o sangue sai pelas artérias, tá? Entra nas cavidades do corpo, ok? Ele é distribuído pelo corpo, e quando ele volta, ele volta por esses buraquinhos aqui, chamados de hostíolos, tá? Então, ele sai pelas artérias, e depois ele volta pelos hostíolos novamente. E aí, tem uma coisa interessante, por exemplo, as cavidades, as extremidades, como as pernas, as antenas, e as partes bucais, né? É difícil esse sangue do taqui chegar nessas extremidades, não é para o que eu pensar? Porque precisa de algo que bombeie, empurre o sangue para essas extremidades. Imagina, olha o tamanho da perna aqui do gafanhoto, e aí, o que acontece? Nessas extremidades, existem uns corações acessórios que ficam nas pontas dessas extremidades. Esses corações acessórios, a função deles é só jogar mesmo, bombear o sangue para esses locais onde ele não chegaria, tá? Porque não teria pressão, tá? Então, temos que lembrar que o sistema circulatório, ele é aberto. Uma outra coisa interessante que a gente tem que perceber, por exemplo, quando a gente pega uma lagarta bonita, dessa, bonita essa lagarta, petitosa, escurenta, a gente vai ver que tem esses buraquinhos aqui do lado, eu não sei se vocês já perceberam isso em lagartas. Isso é extremamente importante, não é simples ornamentos, isso são chamados de espiráculos, estão diretamente ligados às trocas de gases. Então, como funciona um espiráculo? O espiráculo é essa abertura realmente lateral que tem nos insetos, aonde vai haver a entrada de oxigênio e a saída de gás carbono, tá? Então, nos espiráculos, essas aberturinhas aqui, vão ter esses aparelhos aqui que eles filtram, né? Eles são responsáveis por filtrar o ar, então, retirada de impurezas, etc. Então, você tem esse filtro. Além disso, existem válvulas, por quê? Porque o espiráculo, gente, ele não pode ficar aberto o tempo todo, porque se o espiráculo fica aberto o tempo todo, o que que ia acontecer? Ia acontecer principalmente perda de água, né? Então, isso é importantíssimo. E além disso, ainda tem mais. Se você deixa o espiráculo aberto o tempo todo, imagina a quantidade de doença que poderia entrar por aqui, ou parasita. Então, assim, existem essas válvulas que fecham os espiráculos, tá? Eles não ficam abertos o tempo todo. É só olhar nessa figura aqui, tá vendo? E isso aqui, ó, tá mostrando direitinho aqui, isso são os aparelhos filtradores, tá vendo aqui? Pra filtrar o ar, tá? Os espiráculos, eles vão desembocar nessas traqueias. E as traqueias, elas são subdivididas nesses aros que vocês estão vendo aqui, que são as tenídeas. Por que que tem essas tenídeas? As tenídeas, elas servem pra fazer com que as traqueias não se colapsem, Então, elas não vão fechar, né? Sem que um inseto queira, né? Então, elas formam uma estrutura rígida mesmo, né? Então, a gente vê aqui, nessa parte lateral aqui, dá pra ver direitinho. Então, nós temos aqui o espiráculo, tá? Essa abertura aqui, que ela vai desembocar nas traqueias. E as traqueias, elas vão se ramificando em partes cada vez menores, que são as traqueolas, que vão se ramificando mais uma vez, em partes cada vez menores, até atingir as células do corpo do inseto, tá? Então, há uma troca de gases que ela é bem simples, mas ela é bem eficiente. E essas, esses espiráculos aqui, essas traqueias, né? Transversais, né? Os espiráculos, eles estão ligando nas traqueias. Essas traqueias, aqui da parte longitudinal, desculpa, que são essas aqui, tá vendo? Os espiráculos, que eles desembocam nessas traqueias aqui, ó, tá vendo? Longitudinais. Elas são interligadas de um lado e do outro do corpo por essas traqueias transversais aqui, tá? Fazendo com que o sistema todo, ele seja único, tá? E isso é também importantíssimo para o inseto. Indo um pouco para a parte da excreção, a gente vai ver que os insetos aqui, eles possuem, para falar de excreção, o mais importante que a gente tem que entender é que os túbulos de malpigue, que estão aqui embaixo, os túbulos de malpigue, que são isso aqui, que vocês estão vendo aqui, eles são importantíssimos para a filtragem do sangue, como se fosse, vamos dizer assim, o rim, né, dos insetos. Então, eles vão agir na filtragem do sangue dos insetos, eles vão tirar tudo quanto tem pureza que tiver no sangue, né, e fazer a limpeza desse sangue, né, para depois ele voltar lá, como a gente viu no sistema circulatório. Então, esse sangue ele é limpo no tubo de malpigue, todas as impurezas do sangue, ela vai ser excretada na forma de ácido úrico, tá? Agora, olha só, é, tudo que a gente está vendo aqui é importante porque, dentre os atópodes terrestres, os insetos, eles são muito bem adaptados na conservação de água, porque água é um recurso muito importante, tá? Então, isso tem que ser maximizado, né, a conservação da água tem que ser maximizada de modo com que o inseto, ele perca o mínimo possível de água. Então, vamos pensar aqui. No tubulo de malpigue, lá no início, lá no aparelho digestivo dele, já tem partes do aparelho digestivo, logo no início, que faz a absorção de água também. Mas aqui nos tubulos de malpigue, essa excreção do ácido úrico, o ácido úrico, ele tem pouquíssima água, tá? Mas aqui, já vai ser absorvido uma grande quantidade de água. Quando eu chego aqui no reto, que é a última etapa antes da excreção, nesse local aqui, é o último local onde vai ser absorvido uma enorme quantidade de água pelos insetos também. Então, todas as etapas, em todas as etapas, a água, ela vai sendo absorvida, 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 de modo que, quando excreta esse ácido úrico, esse ácido úrico, ele tem pouquíssima água, tá? Isso é importantíssimo para os insetos. Além disso, essa epicutícula aqui dos insetos, ela é muito impregnada com compostos de cera, e isso também faz com que o inseto perca pouca água. Soma-se a isso os espiraculos que eu mostrei ali atrás, que eles não ficam abertos o tempo todo, também para evitar essa evaporação de água, tá? Assim como o sistema circulatório que eu mostrei lá atrás, o sistema nervoso, ele também é difuso, tá vendo? Então, os insetos, eles até possuem um próprio cérebro aqui, muito ligado à antena, etc. Mas, o mais interessante é que possui esses diversos gânglios aqui, tá vendo? Que eles são, é, é, eles são difusos mesmo, né? Eles são, qual que é a palavra? É, fugiu a palavra aqui, mas, enfim, eles estão presentes aqui por todo o ventre do inseto, tá vendo? Tá vendo? Espalhados, nossa, uma palavra besta, né? Eu esqueci. Eles estão espalhados aqui, ó, pelo ventre, tá vendo? É uma linha, ok? Isso é algo que eu quero que vocês pensem um pouco, tá? Porque, olha só, ao contrário da gente, que nós temos o cérebro, né? Tá tudo concentrado aqui e nós temos o coração, tá? São, duas estruturas super importantes no nosso corpo. Então, a perda de uma delas, qualquer uma delas, causa, basicamente, né? Problemas bem sérios pra gente, né? Porque nós estamos falando de estruturas bem importantes. Mas, pelo fato de que nos insetos, o coração, ele tá presente, ele é difuso por todo o dorso aqui do abdômen, né? A parte dorsal. E, o sistema nervoso, também tá difuso por todo o ventre, isso faz com que, nos insetos, existam algumas independências entre os segmentos. Como assim? Vocês já viram aquela situação? Eles falam de, que a barata é imortal? Porque você corta a cabeça da barata e a barata continua viva? Pois é. Isso acontece justamente porque, obviamente, a barata não é imortal, né? Mas isso acontece justamente por isso que eu mostrei pra vocês ali atrás. Então, essas funções vitais, né? De respiração, controle do corpo, circulação, né? Como a gente viu, os espiráculos que estão na lateral, por toda a lateral do inseto também, não tem pulmão. Isso faz com que o corpo, ele possa continuar funcionando, mesmo se você cortar a cabeça. É muito interessante isso, né? As baratas, por exemplo, né? Elas vão morrer de fome, né? Porque, assim, se você for pensar, ela morre, mas ela morre porque não tem mais como entrar nutrientes pro corpo. Então, elas vão morrer basicamente de fome. E isso se dá por causa de todo esse sistema de fuso que os insetos têm, ok? Além disso, nós temos aqui nos insetos vários órgãos dos sentidos que são chamados de cincilas. Essas cincilas, elas estão diversas, elas estão presentes em diversas partes dos insetos, como, por exemplo, as antenas, os palcos e as pernas. E elas são responsáveis pelo olfato, pelo gosto, por sentir a temperatura, a umidade do ar e até sentir o movimento. Então, nas moscas, por exemplo, quando a gente vê as moscas lá, que a gente acha que a mosca está, né, tramando alguma coisa contra a gente, porque parece, não é mesmo? Na verdade, as moscas, elas estão limpando essas cincilas que nelas ficam nas pernas. Isso é muito legal porque as moscas, eu não sei se vocês já sabem, mas elas sentem o gosto dos alimentos através dessas cincilas. Então, sim, a mosca, ela vai sentir o gosto do alimento andando sobre ele, para a gente é meio estranho, mas é isso que acontece. Mas, de longe, as antenas são os mais importantes dos insetos, a parte sensitiva, o órgão de sentido mais importante dos insetos. Então, é muito comum você ver o inseto apalpando o solo, porque é ali onde fica a maioria dos órgãos dos sentidos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma vespa parasitoide que ela consegue sentir movimento de lagartas que está dentro da madeira. E, a partir do momento que ela sente o movimento da lagarta lá dentro da madeira com as antenas, o que ela faz agora? Ela vai inserir o ovo opositor dela dentro da madeira diretamente na lagarta. Então, você vê como que esses órgãos dos sentidos são super importantes. E, além disso, nós temos, é claro, a parte visual dos insetos. Então, assim, existe uma diversidade muito grande de formas, como aqui no caso desses visores de astros aqui, existe uma diversidade muito grande de formas, de olho nos insetos. Mas o que é importante a gente ressaltar? A maioria dos insetos, elas possuem os ocelos e os olhos compostos. Os ocelos, eles não estão presentes em alguns grupos. Às vezes, tem grupos que não têm ocelos. Olhos compostos, sim. Os ocelos, eles vão estar presentes, geralmente, em dois, em números de dois ou três, e eles são responsáveis por detectar mudanças na intensidade luminosa. E, através disso, que o inseto, eles te orientam. Por que isso é importante? Isso é importante porque esse é o motivo pelo fato de que os insetos, eles sempre caminham em direção à luz. então, assim, existem até vários trabalhos que são feitos com insetos noturnos e tal, que o pessoal coloca aquelas armadilhas chamadas de armadilhas luminosas, porque eles se orientam pela luz, tá bom? Então, os responsáveis por isso são os ocelos. Os olhos compostos, eles são compostos por esses omatídeos, que são, tá vendo? É como se fossem esses ocelos aqui, só que em números maiores, tá? E os omatídeos, cada um deles forma uma imagem e a imagem final, ela é formada pela junção da imagem de cada omatídeo. Então, sim, o inseto enxerga bem pra caramba. Então, esse é um dos grandes motivos pelo fato de que você não consegue dar aquele tapa na mosca. Porque, assim, a visão dela é muito aguçada e o campo de visão dela é muito amplo. Então, quando você vai bater numa mosca, é como se você estivesse batendo em câmera lenta, basicamente, né? Como se fosse a cena de aquela cena de uma tênis. Por quê? Justamente porque essa visão dela é muito aguçada. Então, é muito difícil bater numa mosca, tá? Esse é um dos grandes motivos, tá? Os insetos, eles enxergam muito bem. E falando um pouquinho da reprodução agora. Os insetos, eles são chamados de gonocólicos. O que que é isso? Tem macho fêmea, tá? Então, existe esse dimorfismo, não dimorfismo, mas eles são, existe essa diferenciação entre machos e fêmeas. O dimorfismo nem sempre existe. Mas, uma coisa interessante é que a fertilização, ela é interna, tá? Salvo algumas exceções, mas a fertilização é interna e a reprodução, ela é feita por meio de cópula. agora a gente vai ver um pouco sobre um aparelho básico, né, dos insetos. E é bem básico mesmo, gente, porque vocês lembram o que eu falei lá com vocês nisso, que existem várias e várias e várias formas diferentes e tal, a diversidade é muito grande. Então, o que eu tô trazendo pra vocês aqui é o básico, tá? Do que seria. Ok? Então, vamos lá. O aparelho feminino, ele é formado basicamente por dois ovários, né, que tem os ovários aonde os óvulos vão ser formados, tá? Esses ovários, eles são ligados à vagina por ovidutos, tá? Então, tem ovidutos laterais que desembocam no oviduto comum. O que é importante a gente ver aqui? É importante a gente entender que os insetos, eles possuem um receptáculo seminal. O receptáculo seminal é o que vai receber o esperma, o espermatófono dos machos, tá? Então, a fêmea, ela estoca esses espermas. Ao contrário... O Google enxerido tá dando pitaco na nossa aula, tá? Mas, enfim, continuando aqui. ao contrário, por exemplo, o que acontece nos humanos, né? Que o espermatozoide, ele entra e ele vai direto pro óvulo, né? E aí, o que não fecundar e tal, ele vai ser descartado. Aqui, não. Aqui, o macho, quando ele fecunda a pênia, esse espermatozoide, ele é guardado dentro desse receptáculo seminal. E aí, o caminho que ocorre da fecundação é os óvulos, quando eles saem aqui do ovário, né? Passa pelo aduduto, na hora que ele chega aqui na vagina, que ele vai receber o esperma e vai ser inseminado, tá? Isso tem uma importância muito grande em grupos, principalmente em grupos apodipóides, como, por exemplo, os menópolis, tá? Mas, enfim, isso é um assunto pra outra hora. Além disso, aqui na vagina vai ter essas glândulas acessórias. Essa glândula acessória é uma glândula que possui diversas funções. Talvez a mais conhecida dela seja, por exemplo, a fixação de ovos em substratos, tá? Então, ela produz um fluido que vai fazer com que esses óvulos, quando eles saem, os ovos, né? fecundados, quando eles saem, eles fixem no substrato, né? É só ver, lembrar dos ovinhos de borboleta, né? Preso na folha, ali na parte debaixo da folha, tá? Isso é importantíssimo. Essa vagina, ela desemboca no chamado gonópolis, tá? E esse gonópolis, ele pode ou não estar ligado ao ovopositor. Aí depende muito do grupo. Por quê? Esse ovopositor, ele vai ser muito importante em vários grupos onde esse ovo, ele tem que ser direcionado. Então, por exemplo, no caso das vespas parasitóides, que a gente acabou de ver ali atrás, tá? O ovopositor, ele é importantíssimo, porque é nele que o ovo, ele vai ser inserido aonde a fêmea quer, tá? Mas existem algumas variações. Por exemplo, no caso de insetos, aonde o ovo opositor, ele é modificado na forma de um ferrão, por exemplo. Que é o caso, por exemplo, de abelhas, vespas, tá? Então, nesses insetos, esse, todo esse ovo opositor, ele foi modificado no ferrão. E aí, o que acontece é que a vagina, ela não desemboca o ovo, né? Ele não sai por dentro do ovo opositor, tá? O gonópolis, ele vai ser separado. Então, como vocês percebem, existem diversas maneiras, são variações em números. Estou trazendo para vocês aqui o básico do básico, tá bom? No caso do aparelho masculino, nós temos os testículos, dois testículos, que são ligados através de um duto espermático à vesícula seminal. A vesícula seminal, ela vai servir basicamente para guardar o esperma, tá? Então, os espermatozoides. Os espermatozoides, eles ficam aqui, guardadinhos na vesícula seminal, esperando serem eliminados pelo duto ejaculatório, ok? Essa glândula acessória, nos machos, a função dela é produzir o líquido espermático, né? Que vai auxiliar na formação do esperma, que vai ser eliminado pelo macho através do pênis. quando a gente for olhar, quando a gente olha na parte externa da morfologia externa, é interessante ressaltar que alguns grupos possuem os chamados clasper. O clasper é como se, como se fosse, não, ele é uma projeção da epiderme e a função dele é segurar a fêmea na hora da cópula, tá? Então aqui, como a gente pode ver, que os lepidópteros têm, as borboletas, né, mariposas, tem esse clasper aqui, ó. Então o macho, ele segura a fêmea pra fazer a transferência do espermatozoide, ok? E aí, quando o ovo ele é fecundado, agora a gente passa pra questão, pra parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento aqui, nós temos basicamente ovos, juvenis e adultos, tá bom? Esse ovo que ele pode ser colocado, ele possui uma casca, né, uma camada de proteção, também foi super importante pra esse sucesso evolutivo dos insetos no ambiente terrestre, tá bom? Então, os estágios dos insetos, eles são divididos em instares. Então você tem diversos instares e cada instares é separado por uma muda. Então, por exemplo, você tem larva de primeiro insta, larva de segundo insta, larva de terceiro insta, você vai ver que as larvas elas são de tamanhos diferentes, né, tô falando doido, de uma mesma espécie, na mesma espécie, no mesmo ouvido, diferentes tamanhos e com algumas morfologicamente diferentes umas das outras, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma larva de um insta e aqui a gente tem uma larva de outro insta, mas duas são larvas, tá vendo? O último estágio, que é esse aqui, é chamado de imago, que é o estágio que ele é sexualmente maduro e ele possui as asas funcionais, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem três formas de desenvolvimento, né, assim, a grosso modo, nós temos três formas que são importantíssimas da gente aprender aqui, tá? E isso é muito importante também de vocês atentarem a isso. O primeiro desenvolvimento que nós temos é o chamado desenvolvimento ametábolo. O desenvolvimento ametábolo, ele é característico, muito característico dos insetos que não possuem asas, né, são as formas mais basais. Nesse desenvolvimento ametábolo, o jovem, ele já sai do ovo idêntico ao adulto, tá? Ele é como se ele fosse um mini adulto, tá? Isso é importantíssimo, tá? Por quê? Porque se o jovem, ele é idêntico ao adulto, ele também compete com o adulto por locais e principalmente por alimentação, tá? Isso é importante. A gente vai ver um pouco mais na frente, tá? O segundo desenvolvimento que a gente vai ver aqui é o desenvolvimento amimetábolo. No desenvolvimento amimetábolo, agora nós temos as formas juvenis, que elas são chamadas de ninfas, que elas não possuem asas, mas elas possuem brotos a lares, tá? Como a que a gente tá vendo aqui no barbeiro, por exemplo, tá? Então, essas ninfas, elas vão ficar nesses estágios muitas vezes durante muitos e muitos anos. E, eu não sei se vocês viram essa semana mesmo, algo interessante que aconteceu há umas duas semanas atrás, dessa super ninhada de uma espécie de cigarra nos Estados Unidos, que emergiram depois de 17 anos enterradas no solo. Gente, isso é algo incrível. O que que acontece? Nessas cigarras, elas são conhecidas por ficarem muitos e muitos anos no estágio de ninfa. Justamente, mais precisamente, 17 anos. Então, essas ninfas, elas ficam enterradas no solo, se alimentando, né, de, não tenho um dito, se alimentando de raízes, de plantas e tal, e elas ficam 17 anos. Quando passa todo esse tempo, aí elas saem, como elas estão saindo agora, 17 anos depois, e elas vão se reproduzir. Então, elas começam a fazer que eles são, imagina, são trilhões de cigarras emergindo ao mesmo tempo. Imagina que doideira que isso deve ser. É só vocês dão procurado no Google aí, tem vídeo, gente, procura no YouTube vídeo disso, porque é impressionante, tá? Então, é só para mostrar para vocês que os insetos, eles podem ficar nesses estágios de ninfas durante muitos e muitos anos, tá? O último desenvolvimento que eu vou trazer para vocês e o mais importante é o desenvolvimento holometábulo, que é onde eu tenho a metamorfose completa, que é a famosa metamorfose da borboleta, né? Esse estágio agora, esse desenvolvimento inclui um novo estágio, que é o estágio de pulpa, tá? E aqui é interessante porque, geralmente, eu vou ter esses juvenis vermiformes que vão ser chamados de larva. Até então, nós não tínhamos tido larva nos outros estágios, tá? E, lembra que eu falei com vocês da questão da competição entre o juvenil e o adulto? Nesse estágio, não tem, porque a larva e o adulto, eles frequentemente apresentam essas peças bucais diferentes. Lembra que eu mostrei lá atrás da diferença da lagarta para a borboleta? Então, isso faz com que não tenha competição entre o juvenil e o adulto. Se você não tem a competição entre larvas e adultos, você permite com que esse grupo se diversifique ainda mais. Então, os insetos holometábulos, eles são os mais diversos de longe. A grande maioria das espécies de insetos, elas são holometábulos. Os grandes grupos de insetos, não à toa, são holometábulos. que são eles, os besouros, as borboletas e mariposas, as abelhas, formigas e vespas e as moscas e insetos. Esses quatro grupos dominam. E quando eu digo dominam, dominam mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo é só e somente os grupos de insetos. Nós temos aqui nesse gráfico de pizza só insetos. desse total, tudo que vocês estão vendo de verde aqui são os insetos holometábulos. Então, só por aí você já vê que a grande maioria dos insetos são holometábulos. Bem legal isso. E agora nós vamos entrar para finalizar nossa aula. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais ordens dos insetos. vou trazer um pouquinho as principais ordens e as principais características delas. Os arqueognatas que são as tracinhas saltadoras elas têm como características possuem essas antenas e esses palcos maxilares aqui muito grandes. Eles são grupos que eles não passam por metamorfose. Eu mostrei lá aquelas tracinhas, aqueles desenhos das tracinhas saindo do ovo, da mesma tamanho do adulto, então não tem metamorfose nenhuma e não possuem asas, são bem vazais mesmo. E eles se alimentam basicamente de algas, musgos e matéria orgânica em decomposição. Os zigeontomas que são as traças mesmo de livro que a gente conhece. Essas aqui são bem chatas, porque quem gosta de ter livros e que fica parado muito tempo sabe do que eu estou falando. Porque elas se alimentam basicamente desses recursos protéicos como papéis e tecidos. Então, gente, essas traças podem acabar com coleções inteiras, tem que tomar cuidado. E o grupo, essa ordem tem como característica esses três filamentos caudais aqui, e eles também não passam por metamorfose nenhum. os efemerópteros eles são bem interessantes porque são insetos que possuem essas larvas que elas são aquáticas. E essas larvas elas são bem indicadores. Tem vários desses insetos com larvas aquáticas, isso eu vou sempre ressaltar, que são bem indicadores de qualidade da água. Então, assim, se você quer ver a qualidade da água, se a qualidade está boa, se você acha esses insetos as larvas desses insetos são um bom sinal. Os efemerópteros é um deles, tá? Então, essas larvas aquáticas, elas, a maior parte da vida desses bichos é, é, passa nessa parte, né, de larva aquática. Quando ela fica adulta, essa forma adulta, ela vive muito pouco, só dois dias, porque é só para reprodução. Por isso que é chamado de efemeróptera, há o nome da ordem, porque é uma vida efêmera, como se diz, tá? Porque os adultos já tem dois dias de vida, então é bem efêmera a vida, bem curta, né? Então, é um grupo dos efemerópteros. Os endonatas, que são as endobélulas e as donzainhas, possuem essa característica de ter esses olhos gigantes, né, aqui, e elas voam muito rápidas e são muito predadoras, principalmente as ninfas aquáticas. Então, as ninfas das abelas, elas são aquáticas, também são bioindicadores de qualidade de água, e elas são predadores tão vorazes que, inclusive, elas comem, elas podem comer peixe, olha só, estou falando de uma larva, de uma ninfa, não há larva, nesse caso, de uma ninfa de um inseto que come peixe e anfíbio, tá, e as larvas, as ninfas de odonata, elas são bem, bem vorazes, bem predadoras. Só uma curiosidade, elas são conhecidas, pelo menos, eu chamava, quando eu era criança, de Maria Lava Bumba, né, porque a gente sempre via a fêmea batendo na água, elas voam, você tem uma poça de água, a fêmea, se vê aqui um monte de fêmea voando, ela voa e bate na água, e voa de novo, bate na água, e aí a gente chamava de Maria Lava Bumba, e na verdade, o que ela está fazendo? Toda vez que ela encosta na água, ela está botando ovo, né, porque os ovos ficam na água, as larvas são aquáticas, então ela está, ela está botando ovo na água, então a gente chamava de Maria Lava Bumba, a gente chamava isso quando era criança, não sei como vocês chamam aí, mas é só uma curiosidade desta aqui. Os plecópteras são, é a primeira ordem que apareceu, que é com essa capacidade de dobrar a asa sobre o corpo. Lembra que eu falei isso lá quando eu falei das asas? Isso é importantíssimo, né? A questão da colonização de novos ambientes, que foi muito importante para os insetos e tal. Aqui nos plecópteras, foi o primeiro grupo que apareceu essas asas dobradas, capacidade de asas dobradas. e também possui essas ninfas aqui, aquáticas também, assim como os odonatos. Ok? Os oráptras, os oráptras são interessantes, porque talvez muitos de vocês já tenham visto alguns oráptras, não tem muitas espécies, tá? Mas eles se parecem muito com cupins, é muito fácil você confundir com cupim, tá? Mas a diferença é que eles não formam, tem várias diferenças com cupins, e não formam aquela sociedade, né? Que os cupins formam. E são apenas dois gêneros descritos, sendo que um já foi extinto no período Cretáceo, tá? Então, é uma ordem que ela pode ser muito confundida com cupim, apesar de ser uma ordem bem pequena, assim. É muito difícil ver um zoráptra. Os dermatras são as tesourinhas ou lacrainhas, tá? Essas tesourinhas, se chama de tesourinha, porque uma das grandes características da ordem é ter essas pinças gigantescas aqui, ó, no final do abdômen, que vai servir para a defesa e para a cópula. Uma outra característica muito marcante na ordem é esse primeiro par de asas aqui, bem curtinho e rígido, tá? E eles ficam nas folhas porque eles são muito predadores de ovos de lagartas, tá? Então, tem uma importância muito grande no controle populacional desses bichos, tá? E a asa verdadeira mesmo, ela fica guardadinha aqui embaixo, tá vendo? Como dá para ver aqui. Às vezes é até difícil, assim, porque você vê, é fácil ver um dermatra na natureza, mas eles sempre estão andando pelas folhas, tá? Raramente você vê as asas dele, mas elas existem, tá bom? Os phasmatódias são os maravilhosos bicho pau e bicho fogo. Esse grupo é um grupo que tem uma camuflagem muito bem desenvolvida, né? Então, no caso dos bichos pau, eles separecem muito com graveto e os bichos folhas nem precisam dizer, eles separecem muito com folhas, né? Isso é muito legal dentro desse grupo. Então, a maioria deles não voam, tá? Muitos deles, no caso do bicho pau, ele não vai possuir asa e mesmo os que possuem asa, eles geralmente não voam. Pra quem já chegou perto de um bicho pau, tentou pegar, vê que eles, mano, eles tentam ficar o mais imóvel possível, porque isso faz parte da camuflagem deles, tá? Então, o bicho pau, que não tem asa, mesmo assim, ele não corre, ele não faz nada, ele é pimentão, porque o comportamento dele é ficar o mais parado possível. E os bichos, os phasmatódias, eles são exclusivamente fitófilos. E aí a gente já vai para os ortópteras, que são os grilos, gafanhotos, as paquinhas, as esperanças, né? Tudo parte da mesma ordem. A grande característica desse grupo é essa perna enorme, né? Esse terceiro par de perna que é enorme e é totalmente adaptado para o salto, tá? As asas deles são coreáceas, né? São bem mais rígidas do que nos outros grupos. E a atração do parceiro sexual é feita através da estrudulação de estruturas que tem aqui nas pernas, tá? Então, aquele barulho que o grilo faz, né? E os gafanhotos, etc., aquele barulho é para atrair parceiro sexual, tá bom? Os mantódia são os louvadeus, né? E os louvadeus, eles são conhecidos por ter esse primeiro par de perna aqui, ó, tá vendo? Modificado e bem adaptado para capturar a presa. Muito rápido, muito rápido. Os louvadeus, eles são muito ferozes e eles são muito territorialistas, tá? Canibalismo é muito comum dentro dessa ordem. E lembra que eu falei com vocês lá a questão da barata que perde a cabeça, mas continua viva por um tempo até ela morrer? a fêmea do louvadeus, ela é muito, muito brava, ela é muito brava. Então, o que o macho costuma fazer em muitas espécies é oferecer a própria cabeça para que a fêmea coma a cabeça dele. Por que que ele faz isso? Porque a fêmea, ela não deixa nada chegar perto dela. Então, quando o macho lhe oferece a cabeça, a fêmea começa a comer a cabeça do macho, enquanto isso, o que que ele faz? Ele copula com a fêmea sem ela perceber, tá? E, obviamente, ele morre depois disso, lógico, mas como as funções do corpo, elas se mantêm depois de um tempo até mesmo sem a cabeça, como eu mostrei lá atrás, ele consegue continuar a cópula mesmo por um intervalo de tempo, mesmo estando sem a cabeça. Então, fica aí mais uma curiosidade sobre os incensos. São extremamente vorazes, gente, esses ovadeus são bem, bem agressivos. Os blatódias são as queridas, só que não baratas, tá? E as baratas, elas têm essa função importantíssima de se alimentar de uma artéria morta, né? Então, para a ciclagem de nutrientes, isso é muito importante, decomposição, etc. Uma curiosidade que eu vou trazer aqui é que das 5 mil espécies de baratas, só 5 são pragas urbanas. Talvez a mais conhecida seja a periplaneta americana, que é essa barata comum que a gente tem em casa. Então, as baratas são um grupo importantíssimo na natureza pela ciclagem de nutrientes e é um grupo extremamente diverso. Agora, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é que os isópteros antes, que são os isópteros que são os cupins, eles antes já foram uma ordem, mas já faz um tempo que os isópteros eles não são mais uma ordem, eles são considerados uma infraordem de blatódias, tá? Isso já é algo que já foi taxonomente revisto, tá? E já está bem resolvido. Então, como você pode ver, vocês podem ver aqui, os cupins, eles estão dentro do grupo das baratas, tá? Então, cupins são baratas, pode-se dizer assim, tá? Que são grupos irmãos dos ovadeus, tá vendo? Então, cupins e baratas possuem um ancestral comum, ok? Tá bom? Então, cupins, os isópteros hoje é uma infraordem do blatódias, tá? Das baratas. Eles possuem essa característica de ser... Aqui é que tem a eussocialidade começa a aparecer aqui, né? Então, a gente tem a presença da rainha, isso aqui que vocês estão vendo é a rainha, que inclusive é lotada de ovo, ela é uma iguaria em muitos locais, a rainha é o rei, no caso do cupim tem o rei também, e tem as divisões, as outras divisões de castas, né? As operárias, soldados, etc. E elas se alimentam principalmente de madeira, né? A gente sabe disso, porque muita gente já perdeu muita coisa por causa de cupim, tá? Mas eles têm, assim, um papel importantíssimo também, assim como as baratas na decomposição e ciclagem de nutrientes. Aqui a gente tem os piolhos, né? Os piolhos, que também são insetos, né? Que são bem, bem, bem chatinhos de se lidar, eles são ectoparasitas obrigatórios de aves e mamíferos. E pelo fato deles serem esses ectoparasitas obrigatórios de aves e mamíferos, eles são tão especializados nisso, que eles perderam as asas, tá? O grupo não tem asa e tem como característica possuir essas pernas robustas e óleos rudimentares, tá? Então aí os nossos queridos piolhos, não desejo isso pra ninguém. Os tissanopteras são os trips. Os trips são muito facinhos de ver em plantas também, porque eles são pragas de plantações. É muito fácil ver, às vezes você pega, se você tem, por exemplo, tomate em casa, às vezes tem tomatinho, aquelas plantações somente tomatinho ou alguma coisa e dá essas larvinhas brancas, gente, é terrível quando isso acontece, isso é tripso, tá? Então são esses insetinhos aqui bem alongados e delgados, bem pequenininhos. E é praga, é praga de plantação, tá? Porque eles se alimentam de plantas e madeiras e de fungos também, ok? Agora a gente chega nos emíptras. Emíptras é uma ordem gigantesca, ela é tão grande que eu vou ter que dividir aqui em três sub-ordens, né, dos emíptras. A primeira são os estenorrincas. Os estenorrincas são os pulgões, as moscas brancas e as coxonilhas, tá? As mosquinhas brancas também são pragas em diversas plantações, tá? São pragas mesmo. Assim como os pulgões, esses aqui, eu tenho certeza que vocês já viram também, pulgão lá na sua plantinha, às vezes dá, ataca, é terrível mesmo, tá? E quem adora comer esses bichos aqui são as joaninhas, elas prestam ótimos controles biológicos nisso aqui. E as coxonilhas, as coxonilhas, elas possuem uma interação interessante com as formigas, né, que é chamada de interação tritrófica, né, você tem a planta, a formiga e as coxonilhas. As coxonilhas, como que funciona? A planta, vocês já viram aquela situação, né, das formigas que criam coxonilhas como se fosse gado mesmo, como se fosse gado, tá? As plantas, elas têm a seiva, né, a coxonilha, ela suga a seiva da planta, só que o aparelho digestivo delas é muito pequeno, então, ela vai sugando e parte dessa seiva já vai sendo eliminada pelo sistema digestivo, porque ela vai sugando continuamente. A formiga, ela quer essa substância açucarada que é eliminada pelo ânus das coxonilhas. E aí, o que que a formiga faz? Ela protege as coxonilhas de diversos predadores, então, a formiga, ela quer que as coxonilhas ficam ali liberando essas substâncias açucaradas para elas. então, em troca, a formiga protege as coxonilhas e se a formiga protege as coxonilhas, essas formigas também protegem, costumam proteger as plantas, então, é uma interação que a gente chama de interação tritrófica, tá, onde as coxonilhas estão envolvidas. Os alqueno rinca são as cigarras e cigarrinhas. As cigarras que eu mostrei lá, né, que estão saindo lá nos Estados Unidos depois de 17 anos do solo, elas são fitófagas e elas têm essa característica de produzir o som. Não todos, tá, ao que no rinca fazem isso, mas as cigarras, por exemplo, a gente sabe que faz, né, aquele som bem estridente, tá, que também é para reprodução. E os heterópteros? Os heterópteros, ainda dentro dos hemípteos, né, são os percevejos, né, as mariafididas, vocês conhecem muito bem, os barbeiros importantíssimos, transmissor de doença de chagas e as baratas d'águas, as baratas d'águas enormes, né, que são esses insetos aquáticos aqui, tá, e os heterópteros, eles possuem, como característica, ter essas, essas membranas, né, esse par de chamado de miélito, aqui, que são essas asas rígidas, tá vendo, tá vendo, aqui, são rígidas com esse final membranoso aqui, tá vendo, uma característica bem grande desse grupo, e muitos deles exalam esse odor forte para se proteger, como a gente vê nas marias rígidas. Megalóptras, eu não sei se vocês já viram megalóptras, tá, os megalóptras, eles, os adultos aqui, eles não se alimentam, e eles possuem como característica essa mandíbula gigantesca, aqui, tá vendo, muitas vezes é bem grande, tá, bem desenvolvida, que os adultos possuem, apesar de não se alimentarem, né, mas é utilizado para outras coisas. E, as larvas são conhecidas como lacraias da água, que realmente parece uma lacraia mesmo, tá, então, não sei quem já teve uma sorte de ver um megalóptra aí, é bem, bem legal mesmo, tá. Os neuróptras, eles possuem esse nome por causa da quantidade enorme de nervura que tem nas asas, tá vendo. Os neuróptras têm dois bem famosos, são os crisopídeos que são muito utilizados em controle biológico, então, principalmente, se você tá com uma plantação, né, cheia de empugão, essas coisas, mosca branca, os crisopídeos, eles são importantíssimos em controle biológico, porque eles comem esses bichos. E a formiga leão, porque eu acredito que vocês já devem ter visto, né, esses funizinhos na areia aqui, ó, tá vendo. Isso aqui, na verdade, é a larva da formiga leão, que ela fica no final dessa estrutura aqui com a mandíbula pra cima. Quando um bicho cai aqui, ele não consegue subir, ele escorrega, e ele cai diretamente na boca dela, tá. Aqui tá a bichinha. Então, quando vocês verem essas coisinhas aqui na areia, são larvas de formiga leão, um neuróptra, tá. Sifonáfra, Sifonáptera, são as pulgas e os bichos de pé, né, as pulgas a gente conhece bem, os bichos de pé também, esses dois grupos, eles não possuem asas e eles são parasitas, tá. No caso do bicho de pé, né, eu nunca peguei bicho de pé, mas quem pega, fica aquela coceirinha, fica aquele olhinho, né, aquele olhinho, na verdade, que fica lá, é o ovopositor, tá. Então, isso que você tá vendo aqui, é a bundinha da fêmea, tá, a fêmea, ela fica toda pra dentro da pele e aquilo que a gente fala que é o olhinho do bicho de pé, na verdade, é o ovopositor, a fêmea fica essa gorducha aqui dentro do seu pé, soltando o ovo pra fora, no ovopositor, tá. Então, esse é o bicho de pé, tá, então, é um grupo importantíssimo também, doenças, etc, etc, etc. Os tricópteras é uma ordem irmã das mariposas, é, os adultos, eles parecem mariposas, só que a diferença é o aparelho, uma das diferenças, o aparelho bucal, né, que o aparelho bucal delas é mastigador. Os tricópteras tem como uma das grandes características esse casulo que as larvas, elas fazem, elas são aquáticas e elas vão pegando pedrinhas, é, no fundo, né, do rio, etc, elas pegam essas pedrinhas e fazem esses tubos aqui, ó, que elas colocam ao redor do corpo. Aí sabe o que os humanos fazem? Eles pegam pedrinhas preciosas e colocam em aquários, pedrinhas preciosas ou pedras bonitas, colocam no fundo de um aquário e colocam árvores de tricóptero. E aí elas fazem estruturas com as pedrinhas que você colocou lá. e aí essas estruturas são vendidas. Entendeu? Pessoal, se pensa. Mas essa é uma das grandes características do tricóptero. Quem já viu, esses casulinhos são muito bonitinhos ali mesmo. É muito legal. E agora a gente chegou nos grandes grupos que eu falei com vocês, né, o primeiro deles são os não tão queridos dípteras, né, que são as moscas e os mosquitos. Os dípteras, eles possuem a grande, como grande característica ter apenas duas asas, né. Então, os outros grupos todos, a gente viu que a grande maioria tinha quatro asas, né, os dípteras não. Como o nome da ordem fala, são duas asas. A outra, o segundo par de asas, se modificou nessa estrutura aqui, ó. E essa estrutura, ela é importantíssima porque ela auxilia em várias partes do voo, o que faz com que os dípteras sejam exímios voadores. É por isso que eu falei que é tão difícil bater numa mosca, porque esses bichos, a capacidade de voar deles é maravilhosa, assim, eles conseguem voar de cabeça pra baixo, de trás pra frente, tudo que é da gente que você imaginar, tá? Então, é um grupo bem, bem diverso também, né, moscas e mosquitos, larvas aquáticas, né, na maioria das vezes e uma característica, só uma curiosidade, lembra que eu falei dos espiráculos lá atrás? As larvas de muitos dípteras possuem os espiráculos aqui, ó, na porção distal aqui, ó, do corpo, tá vendo? Então, aqui o espiráculo, ó, ele fica pra fora aqui, ó, pro bicho respirar, tá vendo? E enquanto o resto do corpo fica dentro da água, tá? Só uma curiosidade aí. Os lepidópteras, maravilhosos lepidópteras, são as borboletas e mariposas. A grande característica desse grupo é possuir aqui a asa, né, coberta por essas pequenas escamas, né, e além disso, tem esse aparelho bucal sugador aqui, ó, na forma adulta, como a gente já viu lá atrás, né? Eu só queria falar uma coisa em relação a essas escamas das asas, porque tem aquela lenda, né, de que, ai, você passa a mão na asa da borboleta, sai aquele pozinho, você passa a norcega. Isso é besteira, 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 besteira. Primeiro que esse pozinho são essas escamas, né, das asas dela. Segundo que, gente, imagina, esse pozinho, ele era utilizado no antigo Egito, se eu não me engano, como maquiagem pelas mulheres. Então, imagina se cegasse. não faz sentido isso, tá? Se vocês verem onde eu falo essa besteira, vocês podem corrigir, tá? Não cega ninguém, tá? Pode ficar tranquilo. Os imenópteros, que é a minha ordem favorita, que são as vespas, abelhas e formigas, tá? Importantíssimos por diversas funções e por diversos serviços aquisistêmicos que prestam os três grupos, tá? Uma característica do grupo é esses dois pares de asas membranosas, sendo que o segundo par de asas, tá vendo? Ele é menor, tá vendo? E é por isso que dá o nome do grupo, menótona. E, nas fêmeas, outra característica, como eu falei lá atrás também, na reprodução, o ovo opositor, ele pode se transformar em um ferrão. Então, quem já levou um ferrão aí de uma abelha, de uma vespa, sabe muito bem do que eu tô falando, o quão dolorido é. São os imenópteos, tá? E os reis, os coleópteros, com a maior diversidade dentro dos insetos de longe, que são os famigerados e besouros, imponentes. Os coleópteros, a grande característica dele é porque esse primeiro par de asas aqui, ele foi modificado, tá vendo? Que é chamado de hélitro, porque ele não é pra voo, ele é pra proteção das outras asas que ficam aqui embaixo, tá? A diversidade de coleópteros é gigantesca, gigantesca. Tem muitos colecionadores de coleópteros por causa da ornamentação justamente da sua carapaça, tá? E com isso, a gente finaliza a nossa aula de insetos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse grupo é maravilhoso, é um grupo que eu gosto, tá? Eu só pincelando ler isso aqui e é o básico do básico, porque, como eu falei com vocês, dá pra dar uma disciplina inteira só sobre insetos. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. E é isso aí. Um grande abraço pra vocês. Até mais.